Bom dia pessoal, bom dia a mesa, a Carol, e cumprimentando a Carol e as demais autoridades. É um momento muito importante, onde a gente ocupa mais o espaço em benefício da sociedade. Quando a gente chegou na administração, e antes de chegar na administração, só para dizer, eu sou filho da cidade, eu nasci na cidade e moro na cidade onde eu nasci. Então a gente andava pelo gama e eu ficava perguntando, poxa, por que tem aquele espaço ali tão legal e desocupado, sem utilidade? Aí andava lá um pouquinho e falava, por que tem outro espaço ali também bacana e desocupado? E aí quando eu fui convidado para ser administrador da cidade, eu me vi na oportunidade e na obrigação de responder aquelas perguntas que eu fazia como cidadão. E a gente está num processo, estava comentando agora com a Erika, que as coisas não acontecem na velocidade que a gente gostaria, mas eu estava pensando que a gente está com essa linha de ocupar os espaços públicos em benefício da sociedade do gama. Isso aqui é um exemplo que a gente pode ilustrar, os centros comunitários, são outros exemplos que a gente pode também ilustrar, porque a gente vai estar cedendo para a Secretaria de Saúde para atender, para instalar o CAPES, que é uma reivindicação já há bastante tempo dos setores que estão envolvidos nesse projeto. A cidade precisa, a gente está cedendo também alguns espaços para a instalação de equipes de saúde, estratégias de saúde da família, ou seja, dar o atendimento primário à sociedade do gama rural, sem ela ter que se deslocar para o hospital e superlotar os hospitais, saindo de uma cobertura hoje em torno de 20% para mais de 60% de cobertura, ou seja, mais de 60% das pessoas do gama vai ter um atendimento lá perto da sua casa. E o objetivo é esse, é que a gente faça dos espaços públicos inutilizados, espaços que a gente possa proporcionar serviços de qualidade para a sociedade do gama. Por fim, gente, eu queria parabenizar a Carol e toda a equipe e a secretária pela dedicação de ter lutado por esse espaço, de ter ido atrás de um projeto, da realização de um projeto, e agora a gente está na fase de executar. Então, parabenizar e desejar a todos vocês que vão estar aqui prestando esse serviço para a comunidade, desejar sucesso, certo? Muita dedicação, porque a gente sabe que tem muito trabalho, tem muita gente precisando da gente para esse tipo de atividade. Então, bom dia a todos, parabéns e sucesso a todos!